Os investidores internacionais certamente vão considerar outros fatores na hora de tomar decisão após essa crise do coronavírus. Claro que eles vão continuar avaliando a capacidade que a nossa economia tem de honrar seus pagamentos no futuro na mesma moeda que eles investirem. Para isso é importante que a gente tenha boas reservas cambiais, reservas em dólar, em euro, em moedas chamadas conversíveis. Os fundamentos da economia têm que estar em ordem, aplicação do dinheiro público, grau da dívida pública, etc. Por que estou falando isso? É que a humanidade, certamente, desde que a gente tem estatísticas precisas, jamais viveu uma situação semelhante a essa, igual a da pandemia do coronavírus. E cada país está se comportando de uma maneira diferente, alguns mais responsáveis, outros não. Pois bem, a Itália, nesse momento, que passa por uma situação terrível, graças a Deus, está tudo indicando que eles estão saindo da pandemia. A avaliação interna lá é que eles vão passar por dois anos, dois anos de uma crise terrível, não só em função das forças internas, da economia perderam gás, perderam condições de se recuperar, como o resto do mundo, vai ver a Itália, nesse momento, como um país que dá uma resposta às situações de crise de uma forma, talvez, não tão responsável como se imaginasse. Então, vai ser muito importante, nesse momento, que o Brasil não tem condições de sozinho vencer o coronavírus. Aliás, ninguém tem condições de vencer o coronavírus sozinho. É o que se diz, só com uma grande cooperação internacional isso será possível. Vai surgir remédios, vacinas, formas de tratamento, formas de mobilização. Mas é importante que o Brasil mostre uma atitude muito responsável diante dessa crise, para que no futuro, e o futuro que eu estou falando, seis meses, um ano, dois anos, não largue o tempo, não. A gente consiga reunir forças para recuperar a economia, não precisa passar dois anos, como talvez a Itália vá passar, ou mesmo a Espanha, depois da crise. O comentário é sobre, a propósito dessa mini-crise que a gente teve aí, com a eminência de demissão do ministro da Saúde, não sei se ele é o melhor pessoa para estar no Ministério, se ele não tem cometido erro, em condição de avaliar, mas a sociedade brasileira e quem está lá fora, hoje vê a política de saúde no Brasil, o enfrentamento do coronavírus, de uma maneira responsável. Demitir um ministro numa situação dessa, sem que ele tenha revelado incompetência, irresponsabilidade, um desastre, só por uma questão política, por uma disputa interna dentro do governo, seria um desastre, uma coisa de repercussão internacional desfavorável, terrível. E isso pesaria, certamente, em decisões futuras dos investidores, que sempre vão se sentir um pouco inseguros num país que demite o seu ministro da Saúde no meio de uma crise, sem que ele esteja fazendo nada de errado, aparentemente nada de errado. Eu também acrescento nesse lado negativo o comentário do ministro da Educação, não foi nem comentário, foi uma brincadeira que ele fez na rede social. O ministro da Educação não é para ficar fazendo brincadeira em rede social, ainda mais num momento dramático como esse. E fazer brincadeirinha com os chineses, que são nossos parceiros comerciais importantes, a China cada vez vai ter um papel cada vez mais importante nesse mundo. É uma coisa de um mau gosto, de uma irresponsabilidade enorme. Quer dizer, hoje isso geraria uma demissão do ministro. Não acho que é o momento também de se tentar arrumar a casa dessa forma. Mas, no mínimo, eu espero que ele tenha sido chamado a atenção, levado uma grande porção de orelha e fique quieto, fique em casa quieto, pare de fazer besteira. O que a gente fizer agora, em termos de políticas públicas, em termos de políticas públicas, para a proteção da economia, estão sendo tomadas medidas corretas, não vamos salvar o país de uma hora para outra, mas estamos amenizando, minimizando o impacto negativo dessa crise. Medidas estão corretas na área de saúde, as medidas estão corretas na área econômica. Então, vamos fazer mais besteira e ficar brigando com isso, vamos deixar para brigar a política na hora da eleição, em outro momento. Hoje, é importante pensar no momento de resolver a crise e no futuro imediato do país com a recuperação da economia. primordialidade e no futuro imediato do país com o masquerente. weiß que a mãe é documentada, eim, tornando a barriga e espalda para trabalhar. بين 어쩄 Jez... e que nãoarella de gria chalda sobre a baduha e o apagante. Tanta Angels tem a menopera angka